Saudações Rubro-negras, aqui quem fala é Misha Rubro-negra, vim aqui para dar um recadinho para vocês, dizer que hoje o Max, ele não vai fazer a live e nem a live mais tarde, não vai gravar vídeo, nem hoje nem amanhã, porque ontem ele teve um probleminha de saúde, ele ainda está se recuperando da cirurgia, então eu vim aqui só para dar esse recadinho para vocês e logo a gente volta, segunda tem resenha dos urubus, então não deixem de participar às 18 horas e não se esqueça de quem for a primeira vez que estiver no canal, se inscreva e não esqueça de deixar o seu like, beleza? Saudações Rubro-negras e beijo para todos vocês!